Boa tarde, primeiro ano. Boa tarde, pais. Professora Valéria da Informática, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Vamos lá. Olha a minha... o meu papel de parede da área de trabalho. Legal, né? A tia mudou. Vocês já sabem mudar o papel de parede. Pode mudar o quanto vocês quiserem. Então, vamos lá. Nós estamos aprendendo sobre atalho, né? O que é atalho? É deixar o programinha aqui na área de trabalho para ser mais fácil para abrir. E como é que eu sei que um programa é atalho? Porque ele tem essa setinha azul aqui. Se você ver um programa que tem essa setinha azul aqui, pequenininha, ele é um atalho. Professor, o que é atalho mesmo? Cópia. Ele é uma cópia do programa verdadeiro, tá bom? E um atalho eu posso jogar na lixeira? Posso, porque ele é uma cópia, ele não é o verdadeiro, tá bom? Então, vamos lá fazer o atalho do Paint. Deixar o Paint aqui na área de trabalho para ficar mais fácil para a gente abrir ele para desenhar. Então, vamos lá. Barra de tarefa, botão iniciar, né? Vem aqui na pastinha acessórios do Windows. Abre ela, que ela tem um monte de coisa. Olha o Paint aqui. Tá vendo? Como que eu faço para criar um atalho? Clica com o botão esquerdo do mouse, que é o dedo furabolo e vai arrastando até chegar na área de trabalho. Chegou, você solta o botão do mouse. Olha aqui o Paint. Olha a setinha azul. Tá vendo? Vamos ver lá se o original ainda tá lá, o verdadeiro. Olha lá. Botão iniciar, acessórios do Windows. Olha, o verdadeiro tá aqui. Tá vendo? Esse é uma cópia, ok? Aí, vocês vão fazer aí o atalho. Abrir o Paint, fazer um desenho aqui, tirar uma foto e mandar para mim, ok? Então, e depois, se quiser jogar ele na lixeira, pode jogar. Mas eu acho melhor você deixar ele aí na área de trabalho, porque nós vamos fazer mais desenhos ainda, né? Gostaram da aula? Beijos, gatinho. Até a próxima aula.